Opa rapaziada, cê está bom mano? Aqui com mais um vídeo, Shadow Fight Arena mano E hoje rapaziada eu vou começar com mais uma série aqui no canal mano, que me pediram Onde eu vou fazer uma série onde eu dou dicas de como counterar ou parar cada tipo de personagem mano Como você lidar contra E também vou fazer outra série de como você jogar com tal personagem Dando dicas de combo, combate, etc Antes de falar sobre qual vai ser o personagem desse vídeo, de como counterar mano Então eu vou avisar aqui pra vocês rapaziada Eu tenho um grupo no Whatsapp e um Discord que eu criei aqui do canal mano Onde eu pretendo fazer torneios e tal Conversar com a humanidade, tá ligado? Lá tá, tira a x1 com a rapaziada também Porque ocorre o dia inteiro mano, rapaziada lá se mata o dia inteiro mano Gente boa, todo mundo mano Então quem quiser colar lá, só vai mano Tô falando meio baixo assim que eu tô com sono, tá ligado? Mas tem que gravar vídeo né mano Então rapaziada, hoje vai ser a Kibo mano Como counterar a Kibo Antes de como explicar como counterar A primeira coisa que a gente tem que fazer mano É mostrar os defeitos dela mano Pra você se basear, tá ligado? Então vou puxar só um treinamento aqui ó Eu vou mostrar pra vocês onde cada golpe faz uma abertura Se vocês não concordam e tal Tem mais alguma dica pra dar mano? Só pra falar rapaziada Então ó Tô aqui contra o blindado aqui Só pra dar uma olhada mesmo Aqui eu dei uma lagada Onde que a Kibo ela tem as suas aberturas? Por exemplo Cercou o cara no canto Se você atacar o golpe máximo dela Na hora que ela faz o movimento Que ela tá abaixando mano O terceiro movimento Se o cara contra-atacar você Com qualquer tipo de golpe No caso mais fraco Que seria um toque na tela Ou dois toques Ele te contra-ataca facilmente Porque tipo Caso você Como é que chama? Caso ela vim Desse jeito aqui ó Abaixou Se o cara der dois toques na tela Dois toques não Um toque na tela Deu um toque E depois Fazer o golpe máximo Seria você Ir pra frente E dar dois toques Dois toques Se eu não me engano Dois É que eu clico várias vezes O vão retardado Ele pode fazer um contra-ataque Muito grande na Kibo Também tem a parte da Quando ela enxerga a Jumbralina Beleza Enxerga a Jumbralina Ela vai dar o dash Seria o dash Quando ela dá o dash Se você Na primeira aqui ó Primeira passada que ela der Ela der a primeira Na hora que ela vai dar a segunda Se você recuar Dar um dash pra trás A preferência é dar um dash Que é mais preciso Se você der um dash E dar um golpe baixo Ela provavelmente vai cair no chão Aí você Ou dar um golpe baixo Que isso aí já é clássico Todo mundo já sabe Você dar um golpe baixo Quando o adversário tá no chão Ou alto Alto com a mão no caso E também Por exemplo A Jumbralina dela Eu não tenho a outra A outra desbloqueada Que seria a segunda habilidade Onde ela tem o transporte Quando você dá o golpe invertido Mas Eu vou ter Essa daqui Que todo mundo tem Essa aqui já é mais óbvia Como desvia Ou você faz o rolamento O que é o clássico Deixa eu encher a barra rapidinho Você faz o rolamento No caso Ou Você dá um golpe baixo No caso a rasteira Tá ligado Ela tá vindo Você só passa Tranquilo Que aí você vai counterar ela Se der um crítico Ela cai Aí já sabe É o mesmo clássico Pra cima ou pra baixo Se você estiver usando ela Ou outro personagem que tem Seja rápido Você dá um golpe alto E dá o golpe máximo Tá ligado E assim vai mano Que eu vou deixar Lendado pra atacar um pouco Ele veio bem na loucura mano Que aqui é bote Tá ligado Aqui ó Vocês também mano Quando tá jogando Com arautos Essas coisas mano É bom vocês Usarem muito chute mano Porque por exemplo No chute dos arautos Mano São curto Mas preciso mano No caso rápido Tipo Tem a legião Que não é Dependendo do chute Não é muito bom usar Porque Ela tem um certo tempo De processo Tá ligado Mas só que dos arautos É preciso mano Tipo Qualquer contra-ataque Você pode tacar O cara no chute Tá ligado Aqui ó Você acaba com o cara No chute mano Não Obviamente Não vai dar o mesmo dano Tá ligado Mas é uma boa ideia também Então mano Tipo É muito bom Tá ligado Principalmente Quando você tá no canto Deixa eu deixar O blindado parando Aqui de novo Você tá no canto Quando o cara Começa a fazer Aqueles ataques Curtos mano Que você não consegue Fazer nada Você só Dá uma rasteira Se não der crítico Você dá os dois chutes Que aí é garantido Vai dar o crítico No segundo golpe No alto E o cara vai cair E você aproveita mano Que quando aqui Você cai no chão A chance de você Dar um combo alto É muito grande Tá ligado Então mano Assim vai rapaziada Então tipo O que eu já expliquei Como Counterar aquilo Praticamente Não é muito difícil Ela é considerada Um personagem Tipo Ela é boa Só que o problema É que ela é muito exposta Ela tem muito defeito Tá ligado Qualquer personagem Praticamente Countera ela Quem não Se eu não me engano Não consegue Counterar ela É aquele Cara da lança Que eu não lembro o nome Vou lembrar agora Rapidão Deixa eu sair aqui Se eu olhar O personagem é mais rápido Tá ligado Deixa eu ver os personagens Certos Que cada personagem Tem a sua habilidade Que eu vou explicar Conforme foi passando A série Tá ligado Quem que ela Countera fácil Aqui mano Tipo O maior counter dela Aqui ó Vou falar quem que é A counter bomba dela O Azuma Ó Se você souber Usar também O Jack A Elga também Ela é muito boa O Ling Principalmente Não mano Dependendo da ocasião Ele é muito bom Pra contra atacar Porque ele Ele é rápido E aqui Ela deixa muita Abertura exposta Tá ligado A Yuka também É muito boa E também Tipo Principalmente Os da Legião Por causa da O Jack O Blindado No caso O Sarge também Mas o Sarge Eu não entendo muito dele Por enquanto Mas por causa das habilidades dele Mano Que são muito Oloadas Eles acabam Counterando a Kibo Mano Porque tipo Se a Kibo cair pro chão Na hora que ele dá O que ele contratar Aquela A Karmadura A Kibo simplesmente Tá morta Tá ligado Não tem o que fazer Então fora isso Quem mais Poderia counterar ela Fácil Hongjo depende Mano Ele é bom Contra ela Só que Se o cara Souber lutar Pro canto Mano Não tem como Counterar Porque se o cara Puxar pro canto E você Vim de Hongjo Mano Você no caso É isso aí mesmo Qualquer abertura Que você der Se ele dá um Contra-ataque Mano Ele vai estender Um combo Absurdo Então tipo Simplesmente Umas horas Que não dá Tá ligado Mas assim vai Mano Então Esse aqui Foi o primeiro Vídeo Mano Da série De como Counterar o personagem Então rapaziada Deixa o like Beijo no coração De vocês Na verdade Estou com som Estou falando tudo errado Deixa o like Se inscreva Beijo no coração De vocês Mano Nós Estamos juntos